Uma declaração de líder à bancada do PTB. Senhor presidente, demais colegas vereadores, a todos que nos acompanham através da TV Câmara e que também nos prestigiam aqui nesta manhã. Eu gostaria de começar o meu assunto pedindo para a TV Câmara mostrar o vídeo, que é parte da minha fala de hoje. São mais difíceis. A quantidade de estouros fechados é enorme. Estamos pesados nos oceanos por ano. Então, nobres pares e vereadores, a minha fala de hoje é a respeito do meio ambiente, um tema importante no qual todos estamos inseridos e no qual acredito que ações simples podem, de fato, fazer a diferença. Peço para a TV Câmara, então, mostrar a apresentação. Bom, a Organização das Nações Unidas colocou o uso de plástico como o maior desafio ambiental do século XXI. Como a gente sabe, então, o plástico é um derivado do petróleo. E a estimativa é que a produção de plástico chegue a 33 bilhões de toneladas em 2050. Isso é um número muito alto e a gente tem que ter uma preocupação, porque os oceanos são responsáveis por 60% do oxigênio produzido. Dessa forma, caros colegas, a gente enfatiza o quanto é importante pensarmos em ações com relação a esse, que é um problema, não digo local, da cidade de Caxias do Sul, do Brasil, mas do mundo. Alguns dados importantes, então, com relação a isso, é que todos os anos, cerca de 8 a 13 milhões de toneladas de plástico chegam aos oceanos. Mais de 40% de todo o plástico produzido durante 150 anos foi usado uma única vez, antes do seu descarte. De todo o plástico produzido no mundo, apenas 9% foi reciclado. Menos de um quinto da produção de plástico é reaproveitada. E entre os materiais mais encontrados nos oceanos estão canudos, sacolas plásticas, redes de pesca, bituca de cigarro, tampinhas. A cada minuto são produzidas em torno de 1 milhão de garrafas plásticas por minuto. Então, esse é um problema que vem em um âmbito mundial, e que nós temos aqui, sim, que nos preocupar com isso. E vale lembrar que alguns países, inclusive a União Europeia, vem tomando medidas nesse sentido, de proibir os plásticos descartáveis, de reduzir e eliminar até 2021. Então, são notícias atualizadas, a matéria de 19 de dezembro de 2018, e que já existem mais de 15 países que baniram o plástico. Então, de que forma nós, enquanto nação, estamos nos comportando, estamos pensando nesta situação para o futuro. Aqui no nosso país, então, não é tão diferente. Nós estamos numa caminhada tímida ainda, mas São Paulo, por exemplo, já vem fazendo algumas legislações no sentido de proibição de plásticos de uso único ou redução. Aqui em Porto Alegre, então, já teve um projeto de lei proibindo os canudos plásticos descartáveis. A Comissão do Meio Ambiente também aprova a proibição ao uso de canudos e sacolas plásticas. Então, nós vemos que é um movimento que está tomando forma. E nós observamos, trouxe algumas matérias atualizadas, são deste ano, agora, de 2019, onde nós observamos que baleia é encontrada morta, com 40 quilos de plástico no estômago. Ursos polares famintos invadem a cidade da Rússia e estão, em meio ao lixão, procurando alimentos. Uma foto também que mostra um pássaro dando uma bituca de cigarro para o filhote se alimentar. Então, de fato, eu acho que, nesse sentido, a gente falhou muito como ser humano, de não se preocupar com o meio ambiente. E, neste sentido, então, eu trouxe um projeto de lei que tem como cunho fazer ações educativas para a construção, então, de um pensamento voltado ao uso consciente do plástico. Nesse sentido, o projeto, que cria o Dia Municipal do Uso Consciente do Plástico, a ideia do projeto é conscientizar, é levar para as pessoas, para as escolas, para o maior número possível de pessoas, a importância de estarmos, então, dando um destino adequado e também da gente, enquanto consumidor, repensar nossos hábitos. Será que a gente precisa daquele canudo plástico? Será que é indispensável o uso de sacola plástica quando a gente vai no mercado? Ninguém é pequeno demais para fazer a diferença. E eu acredito, sim, que ações simples do dia a dia promovam essa diferença. E vale a pena a gente lembrar e ressaltar que o Brasil é o quarto maior produtor de lixo plástico no mundo, atrás apenas de Estados Unidos, China e Índia. Quando possível, uma parte. Então, esse projeto de lei vem no sentido de fomentar atos, de campanhas que contribuam para a redução e o descarte adequado do mesmo. Ele tem um cunho educacional e também promove o debate e a racionalização do assunto. A gente acredita que, antes de tomar uma medida mais proibitiva, a gente precisa falar sobre esse assunto. E isso faz com que as pessoas tenham mais consciência. Seu à parte, vereador Filsa. Bom dia, vereadora Tatiana. Mais uma vez, parabenizar a V. Exª pelas colocações que faz e traz aqui esse plenário. A todos que nos acompanham também pela TV Câmara e dizer que é uma construção, como a V. Exª colocou, de incentivos, de falas, como consciência do uso devido do plástico e também, de uma certa forma, cultural. Nós sabemos que o nosso país, o nosso Brasil, precisa avançar em muitas questões culturais, inclusive desta, da consciência da utilização do plástico. E não somente o plástico, mas o descarte até mesmo do nosso lixo que nós produzimos, de uma maneira correta, coerente, para que não venhamos, de uma certa forma, a degrenir o nosso meio ambiente e fazer com que esses recursos possam voltar para que a população possa fazer o bem uso disso. Então, parabéns pela sua exploração e também por trazer também esse projeto de lei a qual a V. Exª deseja colocar aqui no nosso município. Muito obrigado. Vale a pena ressaltar que cerca de 100 mil animais são mortos por conta do despejo de plástico nos oceanos. 100 mil animais por ano. Então, qual é o futuro que nós estamos plantando para as próximas gerações? Seu à parte, vereador Edson da Rosa. Vereadora Tatiane, eu estava vendo atentamente o vídeo e a fala de V. Exª, comentava aqui com a presidente Paula Leones que o Jaime Lorande, que é o presidente do Sindicato Plas, ele fala muito isso, de que o plástico não vai para esses locais sozinhos, é o ser humano que os leva. Portanto, as ações educativas, elas são de fundamental importância para que nós consigamos criar essa consciência ecológica, utilização de sacolas ecológicas, de reciclagem. Mas isso tem que ser na nossa rotina do dia a dia. Um exemplo bem prático, quando nós vamos ao litoral. Não tem como fazer a reciclagem, não tem como separar o lixo. Pode observar isso. No litoral não tem. Não tem. Então, a gente fica até meio assim de colocar onde é o local indicado. Então, essa situação tem que ser educativa e é cultural, sim, vereador Fius. Nós precisamos mudar a cultura do ser humano. Não quero ocupar muito esse espaço, só para contribuir um pouco. Obrigada. Consumo consciente, não é, vereador? Exatamente. Seu à parte, vereador Rafael. Vereadora, e nós temos que também valorizar e agradecer as pessoas que fazem o trabalho de reciclagem. Os recicladores, principalmente aqueles que vão embaixo de chuva, de frio, recolher os livros, e também aqueles que estão nas recicladoras, lá fazendo a seleção. Eu protocolei um pedido de audiência pública à comissão presidida pelo vereador Gustavo Toigo, que aqui em Caxias nós temos 13 reciclagens aqui na nossa cidade, recicladoras, que fazem esse trabalho, e que estão com diversos problemas com a Codec e com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, faço mais uma vez a cobrança para que seja realizada essa audiência pública o quanto antes, porque essas pessoas precisam ser ouvidas. E tem mais de 300 trabalhadores aqui em Caxias do Sul. Então, a importância de darmos voz em vez a esses trabalhadores. Obrigado. Para concluir, então, vereador Rafael, e algo importante é que, como o plástico não tem um bom valor comercial, como as latinhas de alumínio, as pessoas não têm muito interesse nisso. Então, acaba realmente sendo despejado em qualquer lugar, não existe esse cuidado com a reciclagem. E eu vou mostrar algo que eu faço já há algum tempo, e me habituei, vou pedir para a TV Câmara, que é levar a minha própria sacola. Eu levo a minha própria sacola, Eco Bag, eu já tenho há mais de quatro anos essa sacolinha. E existem vários modelos no mercado em que a gente pode estar consumindo. E é uma forma simples de mudança de hábito, mudança de cultura, assim como a questão de canudos plásticos, de utensílios descartáveis, que a gente pode sim estar evitando. Muito obrigada. Era isso, presidente. Obrigada.